Chegou a hora da estreia de Atlético e Boa Esporte no Campeonato Mineiro 2019 Estamos no estádio Independência em Belo Horizonte Seja bem-vindo ao primeiro jogo oficial da... Apita o árbitro, começa Atlético e Boa Esporte Cazares vai para a cobrança do escanteio, mandou a bola lá dentro da pequena área Luan, disputa na trave! É o camisa 10 do Atlético, Cazares fez o cruzamento, toque do Hever, atenção Luan, Ricardo Oliveira! Gol do Atlético! É gol do artilheiro, é gol do camisa 9, é gol da na área Tchará, segura um pouquinho, espera a chegada do Luan, cabe o chute, ele devolveu para o Tchará Que não é isso Cazares já bota na direção do Patrick Luan mais aberto pela direita, ele preferiu chutar! Mas a bola volta para o Cazares, botou para o Luan Em pequeno espaço, achou o Ricardo Oliveira! Gol! Gol do Atlético! Aos 25 minutos do primeiro tempo, o Ricardo Oliveira! É o Ellison na marcação, o Patrick também, o Balsilia, levou para a linha de fundo, o Gustavo bateu cruzado, ninguém chegou! Fazendo a ultrapassagem, ele botou na frente para o Ricardo Oliveira, para o Ricardo Oliveira fazer mais um e ele perdeu! Revertira, Gabriel pega, sobra, Vitor, espalmou para o lado, Gindri, Vitor! Apita o árbitro, começa o segundo tempo Denis encara a marcação do Patrick, Denis invadiu, Denis, Vitor! Luan limpou, cabe o chute, Luan escorou, curto, Reve! Defendeu o goleiro, largou, Ricardo Oliveira! Gol do Galo! Aos 7 minutos do segundo! Ellison com ela, bom passe para o Luan, no meio com Elias, curto o Luan, bateu para o gol! E a bola passou, em altíssima velocidade passa, Cazares gira bem, Cazares cabe o chute! Renan pega! É falta perigosa, olha a cobrança! Escanteio! Vem com perigo o time do Boa Esporte, Gustavo pede bola, atenção, chute para o gol, Vitor! Pega bem na bola, o Cazares pega bem na bola, o Cazares pega bem na bola, o Cazares pega bem na bola, tenta o cruzamento, olha o Luan, olha o Luan, olha o gol, Elias, gol do Galo!